E aí galera, Valver Barreto do Valver aqui Quero mostrar um pouquinho do meu equipamento Que eu gravei o álbum Back to Hell e também fiz a tour do Back to Hell É um mesa bug do Rekfire Eu sempre deixo o SD1 da Boss aqui Ligado pra dar aquela empurrada E uso também o Chorus MXR E o afinador, que não pode faltar né Esse aqui é o esquema Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui do som do município Eu uso também o canal 3 Depende pra música né, depende do que a gente quer Pro canal limpo São poucas as músicas que a gente usa em alguma coisa no canal limpo né Eu gosto de deixar sempre com um Chorus fazendo uma ambiência Às vezes eu desligo e às vezes não com o SD1 Depende do que eu quero fazer Se eu quero que sou mais sujo ou mais limpo Normalmente eu deixo ligado Sempre uma sujeirinha Mas é legal E pro algo novo A gente também tem algumas novidades né A gente tá colocando umas guitarras em Si Outras em Mi Bemol Essa daqui tá em Si E faz alguma diferença né Sem ser pra um pouquinho de De mais maldade nesse rolê Então eu vou fazer um riffzinho aqui De alguma coisa nova aí Então eu vou fazer uma surpresa De Música Alguém A gente tem primeiro Agora ensinou A gente tem primeiro Eu também vou pegar aqui uma guitarra Que é uma guitarra Uma novidade Acho que eu sou o primeiro a fazer um vídeo com ela Essa guitarra do Sr. Rodrigo Torres Que você filma nesse momento Essa guitarra está em bimbal É uma Pacerich Que está cheia de sangue do Rodrigo Aqui Tomara que você não tenha doença Ele não contou pra ninguém Reza a lenda Que ele realmente Meteu um pouco de sangue dele nessa tinta É isso mesmo, Rodrigo? Pra que fazer isso? Não podia ter matado um frango? Não, mano Esse bagulho é sacrifício Essa guitarra está em bimbal Vou fazer alguns rips para vocês verem como soa aqui no amp Então Canal 3 Essa aqui é um pouquinho conhecida Sem palavras É pesado Mas é legal pra caralho Então, galera Acho que é isso Esse aqui foi o set do Back to Hell Me acompanhou aí Por dois anos Valeu Tchau 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 Tchau